Bem-vindo a mais um Unbox da Witec. Desta vez nós vamos falar do equipamento da IALINK modelo RoomCast. Este é um equipamento para apresentação sem fio. Muitas das salas de reunião a gente cada vez tem visto a demanda por equipamentos que eu possa compartilhar conteúdo na televisão sem fio. Para isso nós trouxemos hoje o RoomCast. É um equipamento super versátil da IALINK onde eu posso ter quatro formas de compartilhar o conteúdo. Um, Miracast que é pelo próprio Windows. AirPlay usando dispositivos Mac. GoogleCast usando equipamentos do Google ou simplesmente o navegador do Google para você compartilhar conteúdo. E o outro usando apresentador sem fio da própria IALINK. Além disto, ele tem outras vantagens. Por exemplo, eu tenho uma sala de reunião, tenho uma câmera, mas eu não quero usar o cabo da câmera até o meu computador. Nem o cabo HDMI da televisão ao meu computador. Como que eu faço? Este equipamento também resolve esta dor. Então, eu tenho duas portas USB neste equipamento, onde eu vou conectar o USB da câmera e o HDMI da televisão neste equipamento. E através do apresentador, eu conecto em meu notebook ou pela porta USB ou pela porta USB-C, em poucos segundos eu vou conseguir ter o equipamento com a câmera, televisão e o HDMI, tudo nele conectado através de forma sem fio. Então, vamos ver o que vem dentro da caixa e logo depois nós teremos outros vídeos demonstrando o equipamento em funcionamento em um ambiente. Então, vamos lá. É uma caixinha super pequena que vem, porque o equipamento é bem pequeno, é bem discreto. Então, a gente tem o manual de instalação, o Roomcast, viu? Porque ele é um equipamento muito pequeno, um pouquinho maior do que uma da palma da mão e atrás que eu tenho as conexões e na lateral eu tenho a USB. Então, aqui eu tenho USB para conectar a câmera ou na lateral. Eu tenho o HDMI da televisão que vem aqui. Eu tenho o cabo de rede. Esse cabo de rede é coringa, porque eu, em vez de ter que usar a fonte de energia, se você tiver uma rede que é PoE ou Power Over Ethernet, que já vem energia dentro do cabo de rede ou pelo cabo de rede, você consegue ligar esse equipamento sem a necessidade de usar o seu ponto elétrico próximo da televisão, que muitos ambientes não têm ponto de elétrica, um segundo ou terceiro ponto de elétrica atrás da televisão. Então, esse cabo de rede com Power Ethernet dentro da sua rede vai facilitar e muito a sua vida e ele automaticamente tem uma forma de você prender super prático na televisão. Então, ele tem essa garrinha ajustável para que você possa deixar ele fixo, apoiado na televisão, na verdade, e de forma firme na televisão. Então, esse é o RoomCast. Nós temos cabo HDMI para você conectar da televisão no RoomCast, que normalmente a televisão tem dois, três HDMI. Então, você vai pegar um desses HDMI e conectar no RoomCast. Então, a gente já tem um cabo de HDMI. Se você tiver uma rede cabeada que não é PoE, então, você vai precisar da fonte. Então, tem um cabo e ele é bem grande esse cabo, mais dois metros, dois metros e meio. Super prático. Eu tenho aqui o protetor da HDMI, exatamente, às vezes, para dificultar a passagem. Você trava, na verdade. Então, você tem como travar. Você tem velcro, se precisar fixar o equipamento em algum lugar, você tem velcro para fixar no equipamento. E também você tem a abraçadeira com velcro também, para, às vezes, enrolar os cabos, ter um melhor acabamento com os cabos. Tem mais outro velcro. E também tem um cabo de energia de três metros. Então, é uma distância razoável para você poder conectar da sua rede ao equipamento. Então, esse é o equipamento RoomCast. RoomCast, ele tem uma outra versão, que é o RoomCast com WPP30, que a classificação dele é RoomCast 011. Por que eu estou citando esse outro equipamento? Por quê? Quando eu vou comprar esse equipamento, ele não vem o apresentador sem fio. É um item opcional que você tem que comprar, caso você tenha comprando só o RoomCast. Se você comprar o RoomCast 011 ou o RoomCast com WPP30, você vai ter o apresentador sem fio, que ele é super importante para poder compartilhar conteúdo via vídeo. Então, ou seja, ele aqui você tem, por padrão, ponto USB. E se eu desconectar o cabo, eu viro ele USB-C, exatamente super útil para os dois computadores, para as duas possibilidades de computador que você tem hoje em dia, com USB-A ou USB-C. Então, sempre que você tiver uma sala de reunião com equipamento de vídeo, HDMI, e quiser transferir de forma sem fio a câmera, você precisa desse carinha. Ah, não, eu quero uma sala de reunião somente para compartilhar conteúdo sem fio. Aí você compra somente o RoomCast. Mas, preciso usar a câmera da sala de reunião sem fio. Então, você precisa desses dois equipamentos para ter uma experiência fantástica dentro da sua sala de reunião. Lembrando que esse carinha aqui, ele consegue transmitir filmagem até 4K. Então, para muitas das empresas, precisa fazer uma transmissão em alta definição. Então, ele suporta transmissão de HDMI e vídeo em 4K. Super prático, super útil para você. Espero que você tenha gostado dessa apresentação. Equipamento super prático, versátil. E sempre você encontra os melhores vídeos, os melhores conteúdos aqui no nosso canal do ITEC. Então, lembra de se inscrever, dá um joinha aqui para a gente e compartilhar para outras pessoas que têm desafios de videoconferência ou de compartilhamento sem fio na sua empresa. Muito obrigado. 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 Obrigado.